Oi, minha terra, se calabrote, paninho de esterra, tapote ver te boca, nunca te trocou. Pá, tudo anda com bai, já és reza a missa, que es trazemos o mundo, a civilização. Cá, es trazemos o mundo de progresso, mas pureza, onde é que ele está morando? Pureza está morando, na minha terra se calabrote, na nossa morna coladeira, funa na Ibatuc, pureza está morando, nos petros, coração, na nós grogues de Santo Antón, Na areia branca de nós praia O minha terra, escala a brota Paninho de esterra, tapou-te a boca Nunca tá trocou Corre ele, corre lá Sempre tá trabalha Que boche desafor Do que não pode mais Onde é que falcidade é uma grande virtude Na pureza Onde é que vou te morar Pureza te morar Na minha terra, escala a brota Curza te morar Na areia branca de nós praia Curza te morar 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 Curza te morar